Oi pessoal, seja bem-vindo a mais uma receita Hoje eu trouxe pra vocês Olha só que sabão maravilhoso Ficou super duro, vou fazer o teste aqui pra vocês verem É sabão, ó É sabão de carvão, tá? Pra dar aquele brilho maravilhoso nas suas panelas, ó Na sua louça aí, que você gosta das panelinhas bem areadas, ó Do seu alumínio Fica maravilhoso esse sabão, tá? Eu já fiz, já testei Eu gostei do resultado, que ele dá aquele brilho, tá? Que todo mundo gosta nas panelas Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem Se você não é inscrito, se inscreva aí Pessoal, ativa seu sininho Pra sempre que tiver receita chegar pra vocês, tá? Olha só que maravilha Agora vamos pros ingredientes Hoje vamos fazer um sabão caseiro, tá? Aqui dentro da minha vasilha tem 160 gramas de soda 96 ou 99, 200 ml de água Vamos dissolver essa soda Vamos deixar aqui do ladinho reservado, tá? Quando termina de dissolver a nossa soda Pessoal, aqui, ó Eu tô usando cinza de carvão, tá? Eu peguei, ó Essa cinza aqui é de churrasqueira, tá? Pode ser de fogão de lenha também, tá? Eu passei na peneirinha e coei É dessa forma aqui, tá? E ficou assim Ó, terminou já de dissolver Agora vamos colocar um litro de óleo usado Em seguida, pessoal Vamos colocar 100 ml de água sanitária Se quiser colocar sem cloro Pode pôr, tá, pessoal? Mas pode pôr esse aqui Porque não manja a roupa, tá? Esse aqui vai ser pra nós Lavar panela, tá? Parear panela Pra dar brilho aí nas suas panelas, tá bom? Vamos colocar 100 ml de multiuso, tá? Eu tô usando esse aqui, ó Mas você usa aí qual que você tem na sua casa Agora vamos terminar aqui de mexer Até dar uma engrossada, tá? Vai começar a engrossar e eu volto a mostrar Pessoal, olha Nossa bão engrossou, ó Como vocês estão vendo Agora vamos acrescentar A cinza, tá? Aqui tem 5 colheres de sopa, tá? Minha vasilha já tá aqui do lado, ó Vamos só dar uma misturadinha Como se fosse um bolo E vamos despejar na nossa forma, tá? Bem fácil, bem rápido, tá? Vamos dar uma mexidinha assim Agora eu vou deixar endurecer Quando que eu endurecer eu volto Mostrar o resultado do meu sabão pra vocês, tá? Pessoal, meu sabão secou Pessoal, não esquece Que a hora que ele começou a endurecer Vocês pegam Corta eles Que depois você não consegue cortar Porque, olha só Vou bater aqui pra vocês verem Ó Fica que nem um pau Fica super duro Sabe o que é duro? Duro, duro mesmo Ele é ótimo Aqui, ó Para arear suas panelas, tá? Para dar aquele brilho maravilhoso Que tem no alumínio É maravilhoso Faça aí Comente Deixe seu joinha Deus abençoe a todos E fique todos com Deus